E aí pessoal, eu estou jogando com o Mel Gibson enfrentando o Nash nas ranqueadas. O Mel Gibson, ele não contou do pra cima, ele é muito cruel. Toma na cara. O chefe do mal, o Xadalu, massacrando o Nash. Cara, eu tenho tudo aqui. Tenho magia. E não adianta ir para trás não, porque eu vou atrás. Meu combo bonito. Ele para ainda de bater. Nash, o que foi? Nash! You win. Round 1. Fight. Essa pousada aqui, dá mais um pouco de massacre. Massacre cara, você está mexendo. Olha, fugiu. Meu amor, sai. Não faz não. Só puxou um pouquinho para você. Está horrível. É para cá, para lá. Toma lá. Deixa onde você está. Responda, Nash! Caiu. Tome cuidado. Esse cara de som é terrível. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui como ficam os pontos. Uh, subi de liga. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Reconstrução mais esquisita. Tch... 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 Tchau, tchau.